No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Histórias da Bíblia. A criação do Universo. A criação do Universo. Histórias da Bíblia. A criação do Universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Trevas cobria a face do ambício. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse... Haja luz. E a luz começou a brilhar. Deus viu que a luz era boa. E separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. passaram-se tarde e manhã. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus... Haja entre as águas... Haja entre as águas um firmamento... E separe a água das águas. E separou as águas que ficam abaixo do firmamento... E das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e manhã. E esse foi o segundo dia. E disse Deus... Ajunte-se no só lugar as águas que estão debaixo do céu. E assim foi. A tarde e manhã. E apareça a luz. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e mares, o grande ajuntamento das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que dêem semente e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo às suas espécies. E assim aconteceu. E assim aconteceu. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo às suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo às suas espécies. E Deus viu que era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o terceiro dia. Diz-se Deus, haja luminárias no céu para separar o dia e a noite. Sirvam-lhes de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirva as luminárias do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez dois grandes luminárias. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Para governar o dia e a noite. E separar a luz e as trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus, Encham-se as águas de seres vivos, E voem as aves sobre a terra, Sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais do mar E todas as espécies de seres que povoam as águas, De acordo com as suas espécies. E todas as aves de acordo com as suas espécies. E viu Deus que ficou bom. Então Deus os abençoou dizendo, Sejam férteis, E multipliquem-se, Encham as águas dos mares. E multipliquem-se as aves da terra. E aí E aí E aí E aí E aí Passaram-se a tarde e a manhã Esse foi o quinto dia E Deus disse Produza a terra a seres vivos de acordo às suas espécies Rebanhos domésticos, animais selvagens E os demais seres vivos da terra Cada um de acordo com a sua espécie E assim foi E assim ficou pronto Deus fez os animais de acordo à sua espécie Os animais domésticos, os animais selvagens E os demais seres vivos da terra de acordo às suas espécies E Deus viu que ficou bom Então disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra E soprou em suas narinas o fôlego da vida E o homem se tornou um ser vivente E Deus disse Domine ele sobre os peixes do mar E sobre as aves do céu Sobre os grandes animais de toda a terra E sobre todos os animais que se movem pelo chão Criou Deus o homem Criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhes disse Sejam férteis Multipliquem-se Encham e subjuguem a terra E dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais que se movem pela terra Disse Deus Eis que lhes dou Todas as plantas que nascem em toda a terra E que produzem sementes E todas as árvores que dão frutos com sementes Elas servirão de alimentos para vocês E dou todos os vegetais como alimento A tudo que tem o fôlego de vida A todos os grandes animais da terra A todas as aves do céu E a todas as criaturas que se movem pelo chão E assim foi E Deus viu tudo que havia feito E tudo havia ficado muito bom Passaram-se a tarde e a manhã Esse foi o sexto dia Assim foram concluídos o céu, a terra e tudo o que neles há No sétimo dia, Deus já havia concluído a sua obra que realizara E nesse dia descansou Abençoou Deus o sétimo dia E o santificou Porque nele descansou Que toda a sua obra que havia feito Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, teu Deus Nesse dia não farás trabalho algum Nem tu, nem teus filhos ou filhas Nem teus servos ou servas Nem teus animais Nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades Pois em seis dias O Senhor fez os céus e a terra O mar e tudo o que neles existe Mas no sétimo dia descansou Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia E o santificou O Senhor abençoou o sétimo dia O Senhor abençoou o sétimo dia